Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elivânia e estou aqui para trabalhar mais uma aula de matemática com vocês. E a nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar o conteúdo de gráficos e tabelas. Nós vamos aprender como organizar e como fazermos leitura de informações em gráficos e em tabelas. Vejam bem, vocês sabiam que as tabelas, elas são utilizadas para organizar dados de uma pesquisa? E o que é uma pesquisa? Vocês sabem que é uma pesquisa? Vamos ver! Pesquisa é um levantamento de dados a partir de um evento que pode ser uma opinião ou algum acontecimento do nosso dia a dia. Então, os acontecimentos do nosso dia a dia, situações corriqueiras, podem muito bem ser levadas para gráficos e tabelas. Aqui eu tenho uma situação do dia a dia, que é, em uma sala de aula, a votação, uma votação que é feita para se eleger os líderes de turma. Uma situação bem do nosso cotidiano de sala de aula. E como é que eu posso trabalhar essa informação, essa escolha dos líderes de sala em gráficos e em tabelas? Observem! O primeiro passo é o professor notar no quadro o nome das crianças, o nome dos alunos que irão se candidatar para participar dessa votação de líder de sala. E aí o professor escreve na lousa o nome das crianças e aqui, ao lado do nome, a pontuação que cada criança vai recebendo. Este é o mérito mais comum. Agora, nós vamos aprender a organizar essas informações de maneira mais organizada e que, a partir dessa organização, permita ao aluno responder qualquer situação ou problema. Então, o que nós sabemos que vai vencer essa disputa, aqueles alunos que forem mais bem votados, onde vai sair dali líder e vice-líder. Agora, organizando em uma tabela essa informação de líder e vice-líder da sala. Então, aqui eu tenho primeiramente a listagem do nome dos estudantes, logo em seguida a quantidade de votos que cada um recebeu. E aqui vocês observam que, aqueles primeiros dados que o professor tinha anotado lá na lousa, eu posso transferir de maneira organizada para a tabela. O nome de cada criança, seguido da pontuação que cada criança recebeu. Observem que, as informações, os números, a quantidade de votos, fica muito mais organizado em uma tabela do que é daquela maneira que nós já acostumamos a fazer. Vamos a mais alguns exemplos. Aqui eu tenho outra situação. Então, outra situação que está avaliada em sala de aula é a questão dos aniversariantes do ano. Essa informação, nós podemos fazer desta forma mais simples, que é coletar para cada mês do ano, a quantidade de crianças que fazem aniversário em cada mês do ano. Observem que, quando a informação é exposta dessa maneira, tem uma certa dificuldade para que nós venhamos a tirar daqui as informações que nós queremos. Observem que, quando eu organizo em uma tabela, estas informações ficam mais claras. Observem que a tabela, ela está organizada no mês do ano e na quantidade de alunos que fazem aniversário em cada mês. Então, nós vemos aqui que, no mês de janeiro, são 15 crianças que fazem aniversário. No mês de fevereiro, 65 crianças, até chegar no mês de dezembro nesta escola. Observem que, aqui, são dados de aniversariantes da escola inteira em cada mês do ano, tá certo? Até chegar no último mês do ano, que é dezembro, onde eu tenho 15 alunos na escola inteira que fazem aniversário, certo? Agora, o interessante do estudo de tabelas e gráficos é que a mesma informação que eu coloco em uma tabela é possível ser colocada em um gráfico, e isso sem nenhuma alteração. E aí, quando eu trago a informação que estava na tabela para o gráfico, observem que a primeira coisa, o primeiro elemento que deve ser colocado no gráfico é o título deste gráfico, O título do estudo, aquilo que nós estamos estudando, sobre o que nós estamos falando? Aniversariantes da escola novo milênio é no sexto ano, matriculados no sexto ano. Então, todas as crianças da escola novo milênio que estão matriculadas no sexto ano, elas foram representadas, primeiramente, em uma tabela e agora no gráfico. Observe como é que fica a disposição dessas informações no gráfico. Primeiramente, aqui, eu tenho esta linha O é vertical, essa linha aqui que está de pé, onde aqui vai ficar exposto os números que eu quero representar, no caso aqui do 0 ao 65, e aqui vai representar o número de aniversariantes. Na linha horizontal, eu vou ter os meses do ano, de janeiro a dezembro. E as mesmas informações que eu tinha na tabela, eu tenho aqui no gráfico, só que aqui sendo representado, cada quantidade de aniversariantes no chamado gráfico de barra, aqui na barrinha. Para cada quadrinho desse, é uma criança que faz aniversário. Vejamos aqui algumas particularidades do gráfico. O gráfico, ele está organizado, como eu já falei, dessa seguinte forma. Ele tem dois eixos. O eixo vertical, que é essa linha que está de pé. Nesta linha, o eixo vertical irão ficar os números, a quantidade de aniversariantes. E na linha horizontal, o eixo horizontal, os meses do ano. Então, crianças, observem que uma mesma informação é possível ser representada em tabelas e em gráficos. E o estudo de tabelas e gráficos, o objetivo é facilitar as informações do nosso dia a dia. E era esse o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Façam todos os exercícios, tirem as dúvidas com o professor de vocês. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.